Obrigado. Obrigado. Já, nos recuperamos o arquivo, como quedamos, a ver, ah, bueno, ya, luego continuamos ya, sí, vamos a avanzar, ya, fíjense bien, hemos recuperado la base de datos que estábamos haciendo ayer, luego lo terminamos. Para ello vamos a presionar las teclas control W para cerrar la base de datos, para cerrarlo, vamos a crear un formulario. Gracias. Ya, entonces, a ver, este, ¿ves la militar edición? Ya, fíjense bien lo que vamos a hacer, vamos a crear un formulario, pero al momento de crearlo, el formulario, le vamos a poner botones a nuestro formulario, en el cual los botones me permitan navegar con los registros. ¿Ya? Por ejemplo, que tenga los botoncitos lo mismo que tiene acá abajo, pero luego vamos a hacer que esa barra desaparezca, ya, y ya nos muestre la barra para ir adelante, al siguiente registro, para que tenga a buscar, sino que el usuario lo programe esos botones para que nosotros podamos navegar con los registros que tenemos en la base de datos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo se creaba un formulario? ¿Cómo era? ¿Está bonito aquí en el campo? ¿Sí? ¿No era? ¿Sí? 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 ¿No era? ¿Sí? ¿Sí? Vamos ao botão de fecha crear E dentro do grupo que diz Formulário Vamos a a opção que diz Acá em Formulário Utilizamos o asistente para formularios Le damos um clique Então, aqui temos evitados de os campos Que nós podemos utilizar Temos o campo código Nombre e apellido Por exemplo, se eu digo Quero um formulario Donde só me permite registrar O que é código O que é nome A sua ocupação Que tenha foto E que tenha firma Do trabalhador Temos o campo de foto e de firma Quero ou não os tira? Não os tira, certo? Então, que tendría que fazer para que aparezca esses campos? Donde tenho que editarlos? Então, na tabla para agregar esses campos En o caso de agora, em nosso exemplo, vamos dizer que vou utilizar todos os campos Então, qual seria o botão para que selecione todos os campos? Se eu quero especificar campo por campo Então, vou utilizar este botão de um signo maior Já, se vocês me dão aqui um click Por exemplo, quero código Dele click Quero nome Dele click Fogo ocupação Porque eu não quero os outros dados Fogo ocupação E vou dar um click Então, aí o usuário vai selecionando Os campos que desea que se visualizem Dele ao signo menor Os dois E outra vez Vuelve ao costado esquerdo Selecionamos todos os campos Então, como le decimos Os dois maiores Acá le damos um click Le decimos siguiente E por último Finaliza Então, aí me mostra o que é o formulário Para começar São estes os botões de aqui de abaixo Que dizia que nós vamos a programar Mas vamos a colocar mais arriba Por esta parte de cá E vamos a colocar de tamanho um pouco mais grande Aparte disso Vamos a mudar o formato ao texto Solamente ao título Por exemplo, aqui onde diz Código, apellido, fecha de ingresso Todos esses dados Quero que este Con outro formato de letra Outro tipo de letra Outro color Outro tamanho E aparte Que o título De mi formulario Não diga Datos empleados Sino que Quero que diga Formulario de empleados Para isso Nós vamos a dar click Derecho ao título De mi formulario Le damos click Derecho E buscamos E buscamos La opción que diz Vista de diseño Está Se van a Ficar Que na parte de arriba Acá En la barra de ficha Tengo Un botón de ficha Que se chama Formato Formato Que podemos Que podemos Hacer acá En este botón De ficha Como su nombre Lo indica ¿Qué puedo hacer? Cambiar Los tonos de colores El tipo de letra La alineación ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Por qué no se ha activado La opción de fuente ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha llevado Un powerpoint? ¿Quiénes llevaron Un powerpoint? Word ¿Alguien? ¿Alguien? Ya Y esta opción No se ha activado Porque el usuario No tiene seleccionado Un cuadro de texto ¿Sí? Sino que tiene seleccionado Una área Donde no está Habilitado El texto Para edición Por ejemplo Si ustedes le dan Un clic Donde dice Dato de empleado Que viene a ser El encabezado Del formulario Si le damos Un clic Ahí Vean que recién Se habilita Ya Las herramientas De fuente Pero Si el usuario Le da un clic Al fondo Donde está El encabezado De un clic Al fondo Vean que se desactiva ¿Sí? Pero cuando yo Lo tengo seleccionado El fondo Fuego Dentro de formato Cambiar El relleno ¿Dónde? En el bote De pintura ¿Ya? ¿No? Tengo el bote De pintura A ver Cámbiale Por otro color Tomen en cuenta Que también Le vamos a cambiar El tipo De letra Y el color De la letra Así que Hagan una combinación ¿No? Tomando como referencia Que si el fondo Va a ser El tono Oscuro La letra Tiene que ser Más clara O sea Más clarita Lo contrario Es que Si el fondo Es claro La letra Tiene que ser Oscura ¿No? ¿Ya? No puede ser Los dos tonos El mismo O sea No puede haber El fondo Claro La letra Clara Porque no se va A distinguir ¿Sí? ¿Ya? Entonces Le pusimos El color Del fondo Aquí ya lo tenemos ¿Sí? Como vamos A escribir Acá En vez de datos Empleados Que diga Formulario Y todo Va a ser Con mayúsculas Esa área Es muy pequeña Entonces Lo vamos a seleccionar El cuadro El borde Donde dice Datos Despleados Fíjense bien Lo selecciono Y vean Que Cambió Su tonalidad Por un borde De color Naranja ¿Sí? ¿Le salió así a todos? Muy bien Me sitúo En el costado Derecho En el borde Y vean Que El cabezal Del mouse Cambia Por dos flechitas Apuntando a la derecha Y a la izquierda ¿Sí? ¿Ya? Entonces De esa posición Nosotros lo vamos a hacer Un poco más ancho A ver De donde está ahorita Calcule los cuadritos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco cuadritos Para que no quede muy apretado ¿Ya estamos? Le va a cambiar El tipo de letra Arriba Que sea El tipo de letra Puntaoma Que tenga negrita ¿Ya? Y que el tamaño Sea veinte Y le cambiamos El color ¿Vamos? ¿Sí? Entonces acá Claro Si ustedes se fijan Acá dice Toma Le cambiamos El tipo de letra Esa letra Con negrita Y le buscamos Un tono Para culminarlo Ahí el color ¿Ya usted decide De qué color? Por ejemplo Puede ser Este verde de acá Tal vez conmigo O un blanco Como tal Foto verde ¿Ya? Ahí lo tenemos ¿Sí? Y todo con mayúsculas Modificamos Ahí donde dice Dato de empleado Póngale Formularios Formularios De empleado Formularios ¿Ya? Formularios ¿Ya? Para visualizarlo Como quedó Al título De mi formulario Arriba Le damos Clic derecho Vista Formulario Y ahí lo tenemos ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Entonces Ahí ya me está mostrando Lo que es El título Del encabezado De mi formulario Ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahí En este aspecto A todos estos aspectos De acá Solamente al costado Izquierdo Ya donde están Los títulos En el caso De los campos Código Apellido Fecha Todo eso de ahí Nosotros le vamos A cambiar Por Tipo de letra Que sea De cómico Cominsan MS Que el tamaño Que sea 11 Que tenga negrita Y que el color Sea azul Oscuro ¿Ya? Entonces Volvemos A modo Vista de diseño Acá arriba Le damos Clic derecho Vista de diseño ¿Ya? ¿Y cómo hacemos Para marcarlo? Porque si el usuario No lo marca Vamos a suponer Que yo lo tengo Así Y le doy un clic Vamos a suponer A ver ¿Cuál es su nombre? Marlin Ya Le damos su clic ¿Miren? Está seleccionado uno Cambia el tipo de letra Solamente Marlin Va a hacer ese cambio ¿Vean? Póngale Cominsan Ahí Ahí está Enter Directo Enter Ya quedó Con esa letra Cuidado Que está Emocionándose Con la tecla Enter Ahora sí Ahí sí Ya Le colocamos negrita Y el color Le decimos Azul Creo que este El azul Oscuro Entonces miren Si yo lo tengo Que hacer así Tendría que hacerlo Uno por uno ¿Ya? Y hago más tiempo Porque luego voy a Colocar el apellido Luego fecha de ingreso Y así ¿No es cierto? ¿Sí? Ya Entonces Marlin Presione Control Z O simplemente Acá arriba La flechita blanca Que está apuntando A la izquierda Dele clic ¿Ya? Y se desmarco ¿No? Otra vez Que quede sin el formato Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcarlo todo Para cambiarle Con una sola orden El tipo de letra Con otra orden El tamaño Con otra orden El aspecto negrita Y Con otra orden El color de la ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Vamos a seleccionar Fíjense bien El mouse lo vamos a poner Aquí arribita De donde dice código Afuera del cuadro Ahí En esa posición Miren ¿Ya? Una vez que está En esa posición El mouse Le voy a dar Clic sostenido Y lo voy a llevar Hacia la derecha Pero que no llegue Al otro cuadro Donde dice código Que está al costado derecho Lo bajo Hasta el campo El último ¿Cuál sería? ¿Código seguro Es el último? ¿Sí? Ya Entonces Entonces Dárselo un poquito Más abajo Un poco más Ahí Suéltalo Y vean que Todos esos campos Quedaban seleccionados ¿Sí? Entonces Ahí El usuario Lo puede cambiar Con una sola opción Cámbiale el tipo de letra ¿Cuál era el tipo de letra? Comenzar Cámbiale el tamaño Que sea 11 Colóquenle en negrita El color de la letra Está como 11 Cámbiale la alineación Que esté alineado A la derecha ¿Ya? Entonces Puedes bien Que todo esté Parejito Al costado derecho ¿Sí? ¿Ya está? En el encabezado De mi formulario Otra vez Le damos un clic derecho Vista Formulario Le damos un clic Y ahí lo tenemos ¿No? Entonces Tenemos Código El nombre La fecha de ingreso La categoría El sexo El estado civil Número de hijos Su ocupación Todo eso quedó Con El formato Del texto Que nosotros Hemos modificado ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Ok? Ya Entonces Aquí abajo Vamos a colocar Los botones Siguientes A ver Le vamos a poner Dos botones Que sean El botón Que vaya Al primer registro Un botón Que vaya Al anterior Otro Que vaya Al siguiente Registro Otro Que vaya Al último Registro Y un botón Que permita Agregar Nuevo registro ¿Ya? Otro Que sea Para Cerrar El formulario Cerrar Formulario Y otro Que sea Para Cerrar La aplicación Cerrar Access ¿Ya? Por ejemplo En vez del botón De arriba ¿Ya? En vez del botoncito Este de arriba Este El de la ventana Principal ¿Ya? Para no estar dándole Click Allá al fondo Pero allá arriba Entonces que nosotros Pegamos un botón Al medio Para que Cuando le demos click Directamente Se salga De acceso ¿Sí? Para ello ¿Qué hacemos? Nuevamente Modo Vista De diseño El formulario Arriba Vamos a buscar La opción Que dice ¿Ya está? Buscamos el botón De ficha Diseño Y YRB Este cuadrito Que dice Hoja de Propiedades ¿Sí? Ok ¿Todas van así? ¿Vamos en vista De diseño? ¿Sí o no? ¿Le salió eso? ¿Sí? 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 Obrigado. 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 Os então vocês explica a cada coisa que diz pieha no formulario não tenho espaço para insertar mais objetos. je. Por si vamos fazer vamos habilitar para que esta parte de aqui esta área ela seja mais alta. Como facemos? Vamos a situar encima do que diz pieha no formulario encimitar que seja que quando o mouse o ponemos mais arrebatado aí. Seja que quando o põe en cima veja que o mouse cambia por um cabezal com doble flecha com uma que está apontando para cima e outra para cima. Vamos fazer que se visualize como um recuadro que temos aqui, mire. Tomando em conta que o área de trabalho de fundo está com um quadrinho, não é certo? Vamos fazer que se visualize um quadro mais. Então vamos baixar, um quadrinho, e mais, um pouco mais, um pouco mais, suelte-lo, a ver. Podemos passar, a ver, suelte-lo. Aí está, não? Já, que se vea outro quadro mais. Sim? Já. Os botones que vamos a insertar estes botoncitos vão ser ao tamanho dos recuadros. Sim? Já. Como fazemos? Vamos lá no botão de ficha, dizemos, buscamos dentro do grupo controles. Vamos a buscar este botão que tem 4x. Aí vamos dar um clique. Já? E o vamos a divulgar cá debaixo do código, não? Um pouco mais a esquerda, mais arriba, um pouco mais abaixo, mais arriba. Em esta posição, fijate bem. Eu vou divulgar o área. Está bem aí? Já? Então, aqui há. Está bom? Em essa posição. Sim? Le vamos a dar ficha sostenido e mais ou menos vamos a calcular que seja o tamanho de um dos quadros que aparecem. Sim? Lo divulgamos. Aí está, miren. Lo soltamos. Sim? Al soltarlo aparece este quadro de diálogo. Este quadro de diálogo le dice asistente para que el usuario no se pida. Já? Então, ele dice como diciéndole niño, de la mano eu te vou agarrar para que tu não te perdas e te vou ligar através das opções. Já? Primeira opção que aparece é temos acá categorias, não? As categorias eu posso trabalhar com os registros. podem navegar com os registros. Por exemplo, para ir ao seguinte, ir atrás, para buscar algum registro e tudo o demás. Sim? Acá temos as acções. Quer dizer, o botão que acção vai tomar quando que? Acá dizem que acção desea que ocorra quando se haga click con quem? Con o botão do mouse. Ou seja, quando você lhe dê click, que quer que faça? Quer que busque, que vaya cierre, que abra, dependiendo. Por isso, o usuário deve tomar muito em conta isso. Que queremos que haga? Ou que queremos que haga, certo? Em caso de todos os Vamos a selecionar a opção que dizem navegação com registro e temos todas estas opções. Vamos a operação com registro. Por exemplo, eu quero adicionar ou agregar um novo registro. Quero eliminar registro. Quero duplicar. Então, que hago? Busco outra categoria, operação com registro e temos as opções. Duplicar, agregar novo, imprimir inclusive. Já? Se eu lhe digo active, se eu lhe digo um botão que seja para imprimir. Então, vocês têm que buscar o botão que diga imprimir registro. Já? Operação com formulario. Por exemplo, eu quero um botão que me permita cerrar o formulario. Já? Então, buscamos operação com formulario. E aí, tenho, para abrir outro formulario, se eu tenho vários formularios em minha base de dados e quero abrir um formulario, então, utilizo esta opção. Se eu quero cerrar o formulario, que no caso de cá, pide cerrar o formulario, então, eu digo a opção. Se eu quero imprimir o formulario, igual, já? Então, quando vocês, por exemplo, digam, vamos a suponer a secretária, já? Imprimame o registro do estudiante 100, já? Então, busco o registro e dou imprimir formulario, já? Então, para isso, se utiliza esta opção. Não? O mesmo com o informe, a ver, o mesmo que temos, abrir, cerrar, vista, dependendo, vista previa, para ver como vai sair por impressão o informe. Não? Aplicação, em caso de esta opção, esta categoria, lhe permite cerrar, por exemplo, um botão que permita cerrar a coisa, Access. Então, aqui eu tenho, dentro da categoria Aplicação, tenho Salir do Access, Salir da Aplicação. E em outras, é o que vamos a utilizar o dia lunes, por exemplo, já? O dia lunes, eu vou dizer, executa uma consulta que busque, por exemplo, quero buscar todos os trabalhadores que têm mais de um ano de antigüedade. Então, como eu faço? A través de a fecha de ingresso. Certo? Sim? Já? Executa uma consulta, executa uma macro, então, aqui, buscamos dentro da categoria que dizem outras. Que é uma macro, alguém sabe? Le explique alguma vez que era uma macro? Ninguém sabe que é uma macro? Já. Uma macro é como quando vocês gravam uma película já? Em um celular, em uma câmera, já? Por exemplo, vocês dizem, vou gravar uma película, e está gravando a película, e começa o procedimento de a gravação. Mas quando vocês querem ver a película novamente, já? O que faz? Ele dá play de uma, não? E volta a repetir a película outra vez desde o minuto zero. Já? O mesmo passa cá. As macros são para quando o usuário tem que fazer tareas repetitivas. Já? Por exemplo, quando vocês vão abrir acesso, e querem que quando abra acesso, diretamente se abra o formulario de datos do do emprego, certo? Então, quando vocês querem que se abra diretamente, para que não está abrindo, ou seja, abrir acesso e abrir este formulario e que aparezca a ventana. Então, que acesso faça essa operação, ou seja, que o faça de forma automática. Então, essa é uma repetição que eu constantemente, cada que abra a aplicação, de acesso, ou abra o arquivo, que me abra diretamente este formulario, para não estar abrindo esse formulario. Então, vamos a a opção, a categoria navegação de registro. Aí, damos um click, e, que quero que faça o primeiro botão, então, vou buscar aqui, em acção, ir ao primeiro registro, me dou um click, e vean que, o dibujo que tem aqui, se parece ao que he feito na pizarra. Ok? Le dou o seguinte, e depois finalizar. E aqui, já não tenho o botão, ok? 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 Selecciono novamente, dentro de controles, outra vez, o botão de 4X, e esta vez, simplesmente le vou dar um click aqui, ao lado, fíjense bem, já o dibujo este botão, com o mouse me situo a sua contada, calculando-le onde quero que me inserte, já, mais arriba, mais a a esquerda, mais apegado, tem que estar, tem que estar aqui, aí, mire, o pongo aí nessa posição, e simplesmente le dou um só click, não tem problema, depois o movem com o mouse, aí, sim, não, já que o está dibujando, pode dibujar, mas agora é simplesmente um click, não, 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 aí, sólta-lo, ok, já, sim, agora vamos modificar, que quero que abra esse botão, igual, operação com registro, navegação, perdão, navegação com registro, ir ao anterior registro, vea que o botão se asemeja ao que he dibujado, seguinte e finalizado, outra vez, click ao botão, mire, vengo, e esta vez le dou um só click mais arriba, aí, já, um só click, e já le damos, e volvemos a navegação, e esta vez le digo, ir ao registro siguiente, siguiente, e finalizar, já, agora, lo puedo mover con a tecla de desplazamiento, para subirlo ou bajarlo dependendo, por exemplo, usted me dice, no está na mesma linha, está mais abaixo, então, que hago? con a tecla que está apuntando hacia arriba, o desplazo, muévalo, corténelo, o mesmo le hace ao outro, un só click, agora sim, o sube, que aí está, dele o clima afuera, para ver se quedou na mesma direcção, se está muito separado, o pode mover ao costado esquerdo, dependendo como lo queres, de esa maneira, eu puedo eleclar, insertamos o seguinte botão, que é, ir ao último registro, para ver Obrigado. Por favor. Deja nada. Agregamos el quinto botón. Otra vez. El mismo que las 4X. Está bien, lo que hizo es muy pequeño, pero ya se puede vanificar en el tamaño. Navegación con registro. No. Es operación con registro. En este caso para el quinto botón, ¿no? coloco operação com registro e digo que é o que quero fazer duplicar, guardar ou eliminar que quero agregar novo registro então buscamos agregar novo registro, seguinte e finalizar então aí automáticamente Axel le mudou o tamanho e já não o puso pequeno o sexto que seja cerrar formulario então se lhe decimos operação com formulario esta vez e busco a opção que diz cerrar formulario seguinte finalizar que o temos o último botão é para que cierre ou salga da aplicação de Axel então vou utilizar a categoria aplicación aplicación salir de la aplicación le doi siguiente e finalizar no já então se eu lhe digo no exame qual é o exame? partes se eu lhe digo no exame práctico por exemplo a ver hágame um formulario com os botoncitos e lhe dou os dados então já o usuário tem que saber manejar estes botões para que sirve como pode separar o seguinte ao anterior então eu lhe digo agreguem estes botões já então já o usuário directamente me agrega os botões como a través do formulario de novo vista de diseño en que opção no exame no exame no exame no exame já vamos a ver como quedou para ir no exame título arriba le damos clic derecho ao título do formulario vista formulario já e ve a ver vamos a navegar le voy a decir al siguiente acá le doy clic outra vez e vean que va avanzando já no é o 1 está en o registro 2 registro 3 e assim sucesivamente quero ir ao último registro a ver qual é o último registro que ele tem é o registro 50 está vacío por exemplo ao anterior registro aqui le damos clic que ele ha mostrado 49 48 que está também vacío quero ir ao primeiro registro ao primeiro registro então ele tem que dizer ao registro 001 não aí ele tem que ir no vai como está vacío ah le falta completar cerrar cerrar agora isso se grava na base de forma automática porque está vinculado certo certo todos os datos todos os cambios que você faz no formulario se vai e se grava na tabla já este de aqui para que se ve o color amarillo que hace cerrar que coisa formulario para não estar dando o encontro ao W então ele digo aqui cerrar e como fizemos o cambio desea guardar se diz no obviamente que depois vai ter que fazer outra vez a modificação do color do fundo do color da letra os botones porque não os temos gravado então que temos que fazer aí sim que sim vamos a gravar já a ver vou abrir o formulario e aparece já todos os cambios que fizemos o último botão o rojo para que sirve já a ver dele click se saliu de aces sim já então directamente esse botão é o que permite finalizar o que é a configuración de aces não é certo já volvemos a entrar onde está o arquivo aí busque já os que estão em sub alguma consulta perguntas que barbaridade já e um dando a melhor classe então até aí dúdas nenhum certo então vamos a tabla novamente aí seguimos registrando até terminar a base de dados porque esta base de dados o dia lunes vamos a utilizar vamos a crear consultas e entre botões mais a meu formulário já então que está no que vamos a quedar já que nosso navi